Oi, sou Juliana Ludolfi, diretamente do 5º Triatlon Cross em Rifaina. Esse é o programa Estúdio Z e ele está começando agora. No programa de hoje nós vamos acompanhar o 5º Triatlon Cross em Rifaina, no estado de São Paulo. A cidade recebeu atletas de todas as regiões, Ribeirão Preto, Araraquara, Batatais, Franca, Araxá, São Paulo e muito mais. A cidade recebeu atletas de todas as regiões. O Triatlon foi dividido em três categorias, short, olímpico e o longo, natação, bike e corrida. Esse foi o grande desafio de todos os atletas, além do sol de 40 graus. É a primeira vez que eu estou participando do Triatlon. Minha expectativa é muito grande. Treinei bastante para isso e eu vou superar meus limites. A expectativa da prova é a melhor possível. Pessoal de fora, Araxá, Ribeirão Preto, cidades da região, todas aqui em peso. Quer dizer que a dificuldade vai aumentar, o pessoal vai começar a correr mais do que os anos anteriores e a tendência é baixar o tempo. Espero fazer uma boa prova. Não tenho pretensão de pódio nesse momento, mas se eu perceber que tem alguém que eu consiga pegar no meio do caminho, pode deixar que eu vou pegar no pé. O quinto Triatlon Cross em Rifaina já faz parte do calendário regional. E nesta prova, uma grande inovação. Ela foi chipada. Muito mais segurança para os atletas e resultados e com certeza mais credibilidade para o evento. Tchau. Tchau. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em Rifaina, fazer o Olímpico, 1536, 10. Vamos nadar eu, o Kleber, o Lucas Carlucci pedalando e o Murilão correndo. Vamos em busca de pódio, um revezamento. Força. Obrigado galera. Tchau. 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 Como não poderia ser diferente, o programa Estúdio Z estava presente dentro dessa maravilhosa prova, com vários atletas em todas as categorias. E um grande destaque é para o Ives, que estava iniciando o seu primeiro triatlon e fez muito bem o triatlon short. Acompanhe agora os melhores momentos de todos os atletas. Tchau. 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 É a primeira vez que eu vou realmente fazer essa prova. treinei, não tanto quanto eu gostaria, mas na medida do possível foi um treino intenso, foi um treino dedicado. Então assim, as pessoas me deram muito apoio, me incentivaram. Então hoje eu estou aqui na expectativa, com esse dia lindo, da gente fazer uma boa prova. Tchau. 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 Tchau.